Como é que é YouTube dando autocarro aqui a passar? Pessoal, faz um calor imenso, é sábado, hoje dizem que faz uma máxima de 35 graus. Eu estou aqui ao pé do Portugal dos Pecanitos, é bem provável eu ir lá dentro, dar uma visita, hoje vou almoçar aqui por esta zona, a zona de Santa Clara, vevo almoçar aqui num destes sítios aqui, vai é isso mano, está o calor dos diabos, um abraço para ti e bom fim de semana.